Cara, eu tava pensando também nesse negócio de comer morcego. Olha como já aconteceu o cagado. Comer o morcego, veio o coronavírus. Alguém comeu um macaco, deu a AIDS. Imagine se comer um pincher. Já parou pra pensar que se comer um pincher, vem o demônio em pessoa, fala, comer o meu cachorro! Que o pincher é do demônio. A gente tava indo pro Rio de Janeiro, o final de semana, o primeiro final de semana de turnê, a gente tava voltando a fazer, dentro dos conforme que pode fazer, show. Aí a gente tá dentro do avião, a aeromoça falando, se você está nesse voo, você está com febre, coriza, tosse, dor de cabeça e dor no corpo, procure um profissional de saúde. E a única coisa que eu consegui pensar, o que você tá fazendo nesse voo, filha da puta? Se você tá com tudo isso, você não tinha que estar aqui, você tinha que estar em casa, arrombado. Ele falou, acho que voo para o Rio. Porque no Rio, a gente acha que a gente tá meio cagando pro coronavírus, mas vocês não entenderam o carioca. O carioca, ele vê o coronavírus e faz... O carioca, eles estão vendendo vacina falsificada. Vocês têm noção do nível de cara de pau do carioca? Eles estão vendendo uma vacina da China, da China. Eles elevaram a falsificação à segunda potência. Eles pegaram uma vacina da China e fizeram da China. Vocês têm entendido? Meu, eles falsificaram. Se essas pessoas antivacina estão falando que se tomar a vacina que é qualificada, o homem vira mulher, a mulher vira homem, imagine você tomar uma falsificada falsificada. Você explode. Eu não sei. Você tomar uma vacina falsificada do Rio, acontece, pode acontecer até coisa pior, sei lá, virar carioca. Então, Deus o livre, imagine. Começar a falar. E aí, meu irmão? E aí, meu parceiro? Cara, em BH estavam, durante a pandemia, a primeira parte da pandemia, em 2020, em BH estavam vendendo álcool em gel falsificado, que eu já achei uma cara de pau grande o suficiente já. Álcool em gel falsificado é só gel, chama bozano. Você não mata o corona, você penteia o cabelo dele, você faz um topetinho nos espinhos dele. Não, tá, agora chegou as vacinas. Puta, eu tô muito feliz. Tô muito feliz de verdade mesmo. Tem muita gente falando, ah, não sei se eu... Cara, chega um monte de vacina. Você tem a da Pfizer, que é aquela que é uma treta pra guardar lá, porque tirou da geladeira, você tem quatro dias pra tomar. É igual o iogurte, isso aí é... É igual leite de pacotinho. Cortou lá, você tem que tomar logo. Aí você tem a da Oxford, que é um péssimo momento pra ser da Ford, né, que é a única fábrica que tinha fechou. E aí você tem a Coronavac, que é da China, que tá todo mundo... Não sei se eu vou tomar da China. Ah, eu não sei se... Eu não confio nessa da China. Por quê? Fala, não, tava vendo aqui no meu Xiaomi, que não funciona. Fala mesmo? Enfim, é hipocrisia. Mano, você tem as três vacinas, fui ver os preços, aí você tem a da Pfizer, ela é 100 reais, o preço de custo que vai sair, 100 reais da Pfizer, 53 a da da Coronavac, e 20 a da Oxford. Pelo jeito é Oxford e cara, os caras tão... E aí... Mano, cara, 153 e 20, dá vontade de pegar 500 conto, chegar no lugar e falar, me vê duas da Pfizer, três da Coronavac, eu troco tudo da Oxford, eu quero tudo... 78% de eficácia a da Coronavac, que é a mais polêmica, que tá todo mundo, não sei se eu vou tomar, não sei se eu vou tomar, 78%. Vocês têm noção do que é 78%? 78% é tipo, se 100 pessoas se vacinarem, 78 vão sair com vidas e 22 vão morrer como heróis para que a gente possa voltar para os nossos pagodes. Começou uma discussão, começou uma discussão de... Ah, é 78, é ver com 50% global, a verdade é que é, 78% para quem já está, mas não é caso grave, 100% de eficácia para as pessoas, para não vai para a UTI e 50% no global, se você, tipo, não corre, vai correr o risco ou não, 50% de chance. Então é isso, é 50% de chance no global, 78% para quem tem mais ou menos, 100% para quem está quase morrendo e 200% para quem é um imbecil. Então vale a pena, vale a pena a gente tentar isso daí? Todo mundo falando, ai, tem que vacinar, não tem que, aí aparece umas pessoas falando que são contra a vacina, só que eu estava fazendo uma conta básica, porque tem, fala que essa é 50% de eficácia global, aí você tem de 94, você tem outro de 80, se a gente for pegar uma média, está em 70% de eficácia. E aí eu estava vendo que parece que tem 30% da população que são contra se vacinar. Se a gente for fazer uma conta por baixo, rápida, 70% eficácia. 30% contra vacinar, se esses 30% morrer, a eficácia sobe para 100%. Olha só que... Pô, quando tem gente falando só 78, só 78, se eu pegar essa pessoa e colocá-la para fazer o Enem, ela não tira 3. Ela quer falar só 78? Está maluco, eu passei com média 5.1. Porque está nessa discussão da vacina, a verdade é que a gente não sabe nem se vai começar a vacinar ainda, que vai falar com o ministro da saúde, aí fala, quando que vai começar? Ele fala, no dia D. Mas que dia que é dia D? dia D é dia D, se eu estou falando, já é dia D logo de cara. Mas que hora do dia D? Hora H. Mas onde vai ser? Ele fala, na PQP, pelo jeito vai ser na... E quem vai ser os primeiros a vacinar? Fala, primeiro os FDP, depois o... A gente não... Cara, a gente não tem seringa, a gente não tem agulha, você tem noção que a gente não tem... O que você precisa para vacinar? Seringa e agulha? A gente não tem... Nós vamos ter que compartilhar cada uma agulha para dez pessoas, você cura do corona e morre de hepatite, não compensa. A gente só tem um algodãozinho, olha a cara de pau do brasileiro. Começou a campanha de vacinação, você vai vacinar, vem a enfermeira, você ergue a manga, ela passa o algodãozinho, você fica olhando, ela fala, é isso, só tem isso. Quer que eu passe de novo o algodãozinho? Vou passar de novo. E aí vai começar agora a vacinar. Não sei nem se vai chegar em nós, antes de você que está falando que não vai tomar nenhum. Primeiro, o médico e o enfermeiro, tem médico e o enfermeiro? Não, pode até bater palma com o médico e o enfermeiro, tem algum? Nenhum. Caralho. Ufa, né? Porque eles podiam estar infectados, ainda bem. Esses caras aí, eles correm muito risco, eu não sei se eu convivei com... Esse dia eu estava para sair com a mina, aí uma gata. Daí eu falei, pô, eu ia conversando, eu falei, o que você faz? Ela falou, enfermeira. Eu falei, vamos deixar? Não, enfermeira é a pessoa que dá bom dia para o corona. Fala, oi corona, tudo bem? Ela... Nossa senhora, mano, nós estamos fodidos. E aí vai começar, médico e enfermeiro, o índio, eu achei tão engraçado isso, o índio, antes dos véio, os índios. Sai véio, filha da puta. Índio antes do véio. Nossa, é tão engraçado. Parece que a gente está pedindo desculpa, para os índios. Tomamos o Brasil de vocês, mas vocês vão vacinar antes. Vem cá, vem cá, vai ganhar vacina e três espelhos. Tomo kits, pode ficar com o Brasil. Os índios, que vai ter de gente chegando no postinho e falando, uh, me ser índio, porra. Mauá, índio de Mauá, me ser índio. Não, está doido, eu sou índio, eu nasci, Afonso Tainá, prazer, Afonso Tainá. Sabe que eu fiz essa piada ontem em Campinas, eu estou testando essa piada desde sexta-feira passada, todos os shows arrumando essas piadas e aí eu recebi uma mensagem de uma mina no meu Instagram. Ela falou, Oi, tudo bem? Fui no seu show ontem em Campinas, no show do Quatro Amigos ontem em Campinas, sou fisioterapeuta e também trabalho na linha de frente. Muitas pessoas esquecem da gente, pois não parecemos tão importantes. Não somos meras massagistas, estamos trabalhando junto com outros profissionais nessa guerra contra esse vírus invisível. Ó, pra mim é só um parênteses, usou a palavra vírus invisível já dá pra ver que a pessoa é chata. A pessoa usou vírus invisível, novo normal e se reinventar é chato pra caralho, bloqueia essa pessoa. Enfim, continuando, ela tá falando, enfim, só estou pontuando pra que quando você for fazer a piada poderia usar algo que representasse mais toda a classe, tipo profissionais da saúde. Então, eu vou usar profissionais da saúde, até agradecer ela, falei, muito obrigado por esse toque, usarei profissionais da saúde. PS, quanto você cobra pra fazer uma massagem? Eu não ia perder essa piada. Começa a vacinar, começam a aparecer as pessoas, eu não sei se eu quero vacinar. Quem vai vacinar? Bate palma, quem vai vacinar? Do caralho, do caralho. Fico muito feliz de ter ouvido tantos aplausos, já ouvi menos, me dá uma tristeza. Eu não, eu sou a favor do direito individual, de você ser um retardado. Eu acho que você não tem que ser obrigado a tomar vacina. Mas, cala a porra da boca, não precisa ir no Instagram postar que você não vai tomar. Só fica quieto. Não precisa. Ah, sabe o que me soa? Essas pessoas que postam no Instagram que não vão tomar, me soa, sabe como uma pessoa fala, será que todo mundo sabe que eu sou idiota? Acho que não. Acho que eu vou postar. Então, eu não vou tomar vacina. Só fica quieto. Não quer tomar? Não toma. Eu não sou, eu não acho que tem que ser obrigatório. Não quer tomar? Não toma. Só fica quieto e morra no seu quarto em silêncio tossindo. Mito, mito. Só fica... Não, eu não vou tomar. E aí vem os argumentos. Eu não sou a favor. Eu não acho que tem que ser obrigatório. Só que vocês têm que ter uns argumentos bons. Quem é antivacina precisa de argumentos bons. Eu não vou tomar porque isso aí faz virar jacaré. Prazer Lacoste. Me chama de Lacoste e dá-lhe no meu braço, meu parceiro. Eu sou o crocodilo Dante, meu filme favorito. Me dá logo a vacina que eu quero ir procurar a minha cuca. Você tá maluco? Não, vai virar jacaré. Não, eu não vou tomar vacina porque vão colocar um chip em mim. Não funciona o da Oi, da Tim, da Vivo e da Claro. Vamos tentar um quinto chip? Numa dessa até funciona. Imagina você com o chip dentro de você e você atende o celular aqui na mão, meu. Alô, Oi. Pode falar. Não, tem um chinês ouvindo, mas não deve estar entendendo nada. Pode ir. Tem por o quê? É sempre o pessoal da classe média que é contra a vacina. O pobre não. O pobre, sabe que ele é anti-morte. Ele fala, mano, me dá qualquer coisa. Você chega pra um pobre e fala, olha, não toma vacina, pobre. Não sei se vocês falam assim com o pobre, mas atualmente eu falo. Pobre! Cleverson, não tome! Você chega pra um pobre e fala, não tome essa vacina porque vão colocar um chip nela. Fala, mano, se tiver crédito, o Dali? Se tiver crédito, o Dali aqui, o meu acabou. Começo do mês. Não, eu não vou tomar vacina. Por que você não vai tomar vacina? Eu não vou tomar vacina. Esse pessoal da teoria da conspiração sempre acha que tem alguém seguindo. Porque o Bill Gates tá moncomunado com os chineses e eles vão colocar um chip dentro da vacina que vai entrar no DNA porque eles querem porque eles querem me controlar. Sério mesmo, Edson? Sério mesmo, Edson? que você acha que o Bill Gates um dos homens mais ricos do mundo tá pensando o que será que o Edson de taquera faz entre o trabalho dele de metalúrgico e o futebol das quartas. Vou investir uma grana nisso. Eu vou gastar uma grana apenas. Cala a boca, mano. Vocês têm uns argumentos muito ruins. Sabe que eu tenho raiva? A única pessoa que eu tenho raiva eu acho engraçada a pessoa que é antivacina a único tipo de pessoa que eu tenho raiva que é antivacina o médico médico antivacina esse me irrita porque é tipo um padre ateu não tem como padre, sua bênção eu falo Deus não, eu nem sei se Deus existe numa dessa é melhor nem rezar numa dessa nem orar sou padre mais por consideração eu não sei se eu vou tomar hoje postaram uma foto do Papa Bento e o Papa Francisco tomando se os papas que são assim com Deus tem grupo no WhatsApp com Deus os papas tem grupo no WhatsApp com Deus Deus fala meu eu do céu ele fala com certeza quando eles os papas escrevem alguma coisa e apagam ele fala vocês apagaram mas eu vi porque ele é Deus ele vê tudo ou quando Deus escreve alguma coisa errada no WhatsApp ele escreve eu escrevo certo por linhas tortas vai ser legal tem um grupo no WhatsApp com Deus manda uma foto manda uma figurinha de José pai é quem cria enfim os papas que são assim com Deus estão tomando eles estão com medo eles estão tomando a vacina você que não vai na igreja desde o seu batismo está confiando não você está doido tem que tomar tem que tomar ah eu não sei como eu disse eu não sou a favor da obrigatoriedade eu não acho que tem que ser obrigatório a vacina mas eu acho que quem não tomar tem que perder a permissão de entrar em alguns lugares a gente vive em sociedade a maioria está tomando se você não quer tomar então você tem que pagar por isso de alguma maneira não pode entrar em alguns lugares por exemplo teatro eu sou eu tenho que apresentar lá na frente para transar comigo vai ter que apresentar minha carteirinha para ir no cinema tem que apresentar não pode entrar hospital não pode entrar não tomou vacina não pode entrar nossa o que é moço lógico a pessoa pode ela está infectada entra e infecta as outras pessoas que estão com a imunidade baixa ela não pode entrar a pessoa está infartando ai ai estou infartando o cara fala tudo bem deixa eu ver a carteira de vacinação não acredito em vacina fala então não acho que vai dar para você entrar mas eu estou infartando tenta cloroquina tenta não tem comprovação que funciona nem que não funciona eu acho que precisava de argumentos mais fortes é ruim os argumentos esses dias saí com a mina e a gente terminou de transar eu fui conversar com ela está meio besteira fui conversar devia ter virado para o lado e dormido como um cara que acabou de transar um cara qualquer eu falei não vou ser hétero top vou conversar e aí começava a conversar sobre o coronavírus não tem como você falar sobre outro assunto se não o corona e falando de corona ela falou ai eu não vou tomar vacina não sabe quando você se arrepende de ter transado com uma pessoa deu uma vontade e falou abre a boca cospe meu esperma cospe não quero vários erros dentro de você não não vale a pena não eu falei por que você não vai vacinar ela falou Deus do livro eu não quero colocar um corpo estranho dentro de mim oh meu amor tarde demais corpo estranho por corpo estranho você acabou de chupar meu pau cara a gente já tinha chegado a conclusão que a vacina não faz bem a gente já tinha chegado a algumas conclusões no mundo você sabe o número de pessoas que morriam antes de existir a primeira vacina muita gente morreu não existia nem expectativa de vida era expectativa de morte com quantos anos você acha que o Gustavo morreu todo mundo 27, 26 carai vai chegar tanto cara de cada mil crianças que nasciam 200 morriam antes do pai comprar cigarro vocês tem noção do quão perigoso era o mundo antes do pai ir embora aliás eu descobri meu pai foi no natal foi lá em casa e eu descobri que meu pai ele é antivacina olha só graças a Deus quem foi embora foi ele não minha mãe eu achei tão irônico ele é grupo de risco fumante então o véio fila da puta que raiva que eu fiquei do meu pai eu fiquei com mais raiva agora do que quando ele foi embora você acredita que eu fiquei com mais ele é antivacina então a gente já tinha chegado a conclusão algumas coisas no mundo a gente já tinha chegado a conclusão que a vacina salva a gente já tinha chegado a conclusão que a terra ela é redonda ela não é plana que o certo é bolacha não biscoito não é? a gente já tinha chegado a conclusão que a vacina foi bem aí apareceu os retardados aí tinha chegado a conclusão que a terra é redonda apareceu as terras planistas aí o certo é bolacha aparece o carioca é biscoito não tem x na palavra biscoito mesmo se for biscoito você está falando errado filha da puta é biscoito vou colocar um bombril na sua orelha para você falar biscoito não não eu não vou vacinar eu não vou vacinar minha filha esse dia uma mulher está discutindo eu não vou vacinar eu sei o que é melhor para minha filha o nome da sua filha é laica a sua filha tem nome de cachorra pastora alemã você acha mesmo que você sabe o que é melhor ó eu não vacinei meu filho ele é ótimo aí você vai ver o moleque não ele é ótimo não vacinei meu filho ele é ótimo você vai ver o moleque ele fuma na aguilha e faz cosplay você fala bom não é bom não é tem tiktok bom não é bom não não eu não vou vacinar a gente já tinha chegado já tinha sido erradicado com as doenças aí começou a aparecer essas pessoas pessoal de osasco erradicado tinha deixado de existir o pessoal de osasco está falando radical radical tinha sido radical vacina radical não é erradicado retardado tinha sido erradicado sarampo tinha sido erradicado vocês tem noção tinha deixado de existir parou de morrer gente em 2016 foi erradicado em 2018 no Rio de Janeiro morreu uma pessoa de sarampo uma pessoa de uma morte que não matava ninguém morria desde 2000 desde os anos 2000 ninguém morria de sarampo no Rio de Janeiro em 2018 vocês tem noção do que é você morrer de uma morte que não matava ninguém desde 2000 é tipo você morrer atropelado por um escorte você tem noção dirigido pelo Maurício Manieri ele fala humm baby ele te atropela e sai o Vini do lado mexe a cadeira eu fico puto sabe por quê? porque se fosse a primeira vacina da história a primeira vacina da história você se encontra tudo bem porque não existia vacina até então e era feito de um jeito um tanto quanto duvidoso porque agora os cientistas trabalharam pra caramba cara os cientistas trabalharam sem dormir eles deixaram de comer eles deixaram de transar não porque eles não transaram são cientistas mas eles deixaram de fazer tudo eles cara em tempo real nunca na história do mundo a gente chegou numa vacina tão rápida a vacina mais rápida tinha sido feita em 5 anos essa vacina foi feita em 1 ano os caras trabalhando eles trocando informação em tempo real deixando de dormir um descobriu uma coisa na Índia mandava pra China o cara mandava pros Estados Unidos chegava no brasileiro brasileiro mexendo no Facebook falava manda no zap manda no zap e eles trocando informação em tempo real e eles chegaram numa vacina em 1 ano sabe o que eu acho injusto da parte do cientista porque o cientista tava sendo cobrado pra caramba vai logo vacina filha da puta anda logo qualquer pessoa via de jaleco vai fazer vacina filha da puta o cara falou sou açougueira então tira o jaleco tá me confundindo esses caras estavam trabalhando pra caramba e trabalharam de um jeito nunca visto antes na história e a primeira pessoa que tomou uma vacina no Brasil primeira pessoa dona Maria 78 anos grupo de risco lá da tribo dos tapajós a primeira coisa que ela vai falar vai ser graças a Deus olha como é injusto o trabalho do cientista acredite você em Deus ou não mas ó os caras trabalharam pra cara graças aos cientistas e Deus mas Deus tá lá em cima falando não graças a mim não graças a Deus se eu não tivesse feito cientista não tinha vacina e aí quem é seu Deus agora? eu não é a primeira vez que Deus leva os louros de outra pessoa ó José padastro de Jesus o que? ele que criou é filho de Deus mas quem criou? José quem que acordava de madrugada pra trocar baby Jesus? quem que falava Jesus não quer andando você andando com esses Judas que não é boa pessoa quem que quando Jesus chegava de porra de vinho segurava o cabelo de Jesus pra não vomitar no cabelo? José faz o milagre ah é filho de Deus não é de José porra Deus só pagava a pensão e cuidava de longe Deus foi comprar cigarro e voltava às vezes então tanto que tem uma passagem bíblica que Jesus na cruz falou pai porque tu foste comprar derbe isso aí vai estar no evangelho segundo Afonso já tinha chegado primeira vacina se você é contra primeira vacina eu sou a favor porque a primeira vacina foi a da varíola não existia vacina até então morria 50 milhões de pessoas de varíola varíola deixava a pessoa parecendo coisa do quarteto fantástico coloca depois varíola no google pra você ver mas não coloca antes de comer nem antes de dormir que você vai ter pesadelo com essa porra é nossa senhora é muito ruim dá vontade de dar banho de vap nas pessoas que tem varíola Edward Jenner era um doutor de 1798 ele era um médico rural que hoje em dia a gente chama de veterinário na época ele era médico rural a gente chamava ele ele começou a perceber que as mulheres que trabalhavam ordenhando as vacas elas tinham tipo muito fraquinho de varíola eram tipo umas perebinhas tanto que elas eram consideradas bonitas olha como o padrão de beleza era muito melhor antigamente não tem pereba vai pra playboy é isso e aí tinha umas perebinhas ele começou a reparar nisso ele começou a pensar talvez essas mulheres elas tenham varíola e elas tenham uma varíola de um tipo muito mais leve porque elas já tem anticorpos então quando a varíola vem eles não conseguem matar essa pessoa ela fica de um jeito que dá pra administrar e ela toma qualquer outro remédio e ela vai sarar e ele teve essa epifania ele foi lá e ele pensou e se eu tirar o pus da perebinha dessa mulher e injetar numa pessoa seis semanas depois eu vou lá e injeto a varíola essa pessoa não vai morrer porque ela vai ter o anticorpos dentro dela e essa foi a primeira vacina só que você para pra pensar o seguinte que ele pensou isso e ele falou não pode ser em mim primeiro porque eu preciso da continuidade pro estudo segundo porque eu não sou retardado já sei Renato aí ele chamou o jardineiro dele tudo que eu contar aqui agora é verdade tá um pouquinho mais dentro da minha cabeça mas é a verdade a par do Renato Renato vem cá o Renato veio e falou ô senhor gênero e se eu contar pra você que eu descobri a cura da varíola ele falou não, encontrou nada encontrei Renato confia em mim mentira seu gênero como? falou tava vendo Marisa sabe Marisa ordenhando as vacas falou seu gênero isso aí vai dar ruim qualquer hora seu gênero tava vendo Marisa ordenhando a vaca do jeito científico né Renato aí eu percebi e se eu tirar elas tem varíola se eu tirar o pus delas e injetar numa pessoa e aí vai dar certo? vai porque a pessoa vai criar anticorpos depois quando a varíola vir já vai ter anticorpos não vai acontecer nada nossa seu gênero o senhor é muito já fez em você? não, aí que você entra Renato falou ó seu gênero eu não ganho o suficiente pra você colocar nada pra dentro de mim não seu gênero falou não Renato tá doido eu nunca faria isso com você você é meu jardineiro quem que vai cuidar das minhas orquídeas? ah bom já achei que você ia colocar em mim seu filho James tá onde seu moleque? e o pai deixou sabe por quê? porque esse pai não era pau no cu igual os pais de agora ele falou eu não vou colocar no meu filho mano se fosse minha mãe com certeza tinha deixado também porque a nossa geração não tinha essa a gente tomava vacina sem querer a mãe falou vai tomar vai tomar vacina eu tomei a do sarampo eu devo ter tomado umas nove vezes do sarampo porque na nossa época tinha o negócio de levar a carteirinha e perdia fazia uma nova só que cada mudança perdia minha mãe não pagava aluguel a gente mudava a cada seis meses então chegava pra tomar uma vacina o médico falava de sarampo já tomou? minha mãe falava na dúvida dá de novo na dúvida eu sou a cura do sarampo eu tomei umas onze vezes se eu cuspir agora nasce uma sarampeira aqui no chão eu vou estar na próxima campanha de vacinação de sarampo as crianças vão passando eu vou lamber vai, vai tá maluco a gente não tinha escolha essa geração que agora ai eu não sei se eu vou vacinar meu filho cara, a gente tomava muito sabe o que é essa geração? essa geração é nós eu tenho 32 então é quem tá tendo filho agora falando que não vai vacinar e tá falando também que não vai vacinar os filhos por quê? porque são traumatizados pelo Zé Gotinha o Zé Gotinha traumatizou uma geração pra quem não sabe o Zé Gotinha hoje ele é vocalista do grupo menos é mais ele Zé Gotinha traumatizou uma geração porque eles pegavam um adulto desempregado provavelmente pedófilo colocava na roupa do Pérex com vitíligo do boneco da Michelin esse cara sem emprego formado em ADM na UNIP ele estava dentro de uma roupa falando com uma criança abre a boquinha abre a boquinha o Zé Gotinha o Zé Gotinha Zé Gotinha pra mim já é nome de traficante Zé Gotinha parece nome de traficante foi preso hoje na favela do Parasópolis José Augusto Gota vulgo Zé Gotinha não parece? caralho Manaus está feia a situação eu vi o Whindersson Nunes movimentando a galera muito foda eu vi a postagem dele lá amigos artistas vocês quando vão fazer show em Manaus sempre lotam para ver vocês e agora está na hora de vocês ajudar eu falei caralho é verdade intimou mesmo e aí começou a aparecer a lista dos artistas que estavam ajudando Gustavo Lima não sei quem Maltiro Lipa parecia a lista de convidados da festa do Carlinhos Maia era só daí eu falei cara os caras estão ajudando eu vou ajudar também aí eu fui ver no Google antes de falar qualquer coisa qual que era o preço do cilindro de oxigênio eles estão doando de 50 litros aí eu falei vou nomear não preciso ir de 50 litros também Gustavo Lima mora na Havan para ele é fácil ele só vai na prateleira e entrega vamos no dos 5 litros 900 reais 900 reais eu falei mas meu Deus é o avatar que está enchendo isso daí eu falei não eu vou fazer respiração boca a boca eu gasto o carro para passar eu quase que eu chamei a Dilma no Instagram eu falei aquele negócio de estocar o vento você está fazendo quer fazer mais barato para mim como é que não eu queria ajudar queria ajudar mas 900 reais 5 litros de ar está aqui é de graça o ar é de graça é de graça é de graça